Sabe a verdade, tem dias que parece que tudo está dando errado. Em alguns momentos nós paramos diante da vida e nos perguntamos por que algumas coisas estão acontecendo. Parece que as coisas ruins, quando elas têm que vir, parece que elas vêm como se fosse uma grande cachoeira derramando sobre cada um de nós ou como uma enxurrada que vai chegando e vai destruindo tudo. Tem momentos que você se pergunta até onde você vai ter que aguentar para suportar tudo isso. E é onde entra uma palavra que nos leva a comungar daquilo que somos e daquilo que temos. Diante de tantas dificuldades, diante de tantos sabores, diante de tanto desânimo, você não pode perder a fé. Sabe, hoje eu contava uma história para você daquela missão que foi dada àquele homem de empurrar uma pedra. Ele ficou anos e anos empurrando a pedra. Todo mundo chegava e falava, ah, isso é bobo demais, fica empurrando isso aí e não sai do lugar. Quantas vezes eu falava isso para você? Ah, você está tentando e essa pessoa não muda. Ah, você está lutando e parece que nada acontece. Sabe, você está fazendo tanta coisa e parece que as coisas não fluem. A missão foi dada. A missão só é empurrar a pedra. E é não empurrar a pedra que você encontra a obediência e a fidelidade a Deus. Porque quem move a pedra, criatura, não é você, não é a sua força, não é a sua garra, não é o seu ânimo. Mas é a sua persistência. É a nossa fé que nos faz mudar e transformar a nossa vida. Diante de todo o contexto da nossa história, nós não podemos perder essa alegria de acreditar numa mudança profunda. Mas não é a mudança do outro. É a nossa própria mudança. É olhar para a vida e perceber que ela vai nos garantindo aquilo que pode dar um significado profundo. Eu não sei quais são suas pedras. Com certeza, para removê-las de verdade, não adianta chamar um, não adianta chamar o outro, porque ele também tem a sua pedra. Ele também anda empurrando aquela pedra. E quando você menos espera, ela entrega a profunda de amor, ela começa a ser removida. Ela começa a ser moldada. Ela se torna leve. Porque agora você compreendeu que não é você, que existe uma graça muito maior que te faz caminhar em direção daquilo que dá sentido à sua história. Então, por favor, não desanime. Por favor, não desista de empurrar aquilo que precisa ser empurrado. Talvez você seja uma pedra na vida de alguém que esteja sendo também empurrada. Não adianta você querer chutar a pedra. Não adianta você querer pular a pedra. Não adianta você querer deixar a pedra para trás. Foi dada uma omissão, é preciso empurrá-la. E empurrá-la significa confiar naquele que te pediu. Quanto tempo, padre, eu vou ter que empurrar? Não sei. Ninguém sabe. Quem sabe é ele. E aí cabe a você aguardar esse tempo necessário. Empurrar a pedra te faz mais forte. Empurrar a pedra fortalece os seus músculos, a sua coragem, a sua paciência. E te faz ver a benevolência daquilo que Deus está querendo te dar. Mas só é possível empurrar a pedra e continuar empurrando a pedra que foi nos dada como missão. Não aquela que você trouxe para a sua vida e fica querendo empurrar o tempo inteiro. Ah, meu filho, essa é perda de tempo. Existem pedras que nos fazem crescer, que nos fazem ser aquilo que somos e que nos ajudam a ver a beleza da nossa vida. Porque cada uma delas nos leva para uma experiência profunda de amor. Talvez seja a hora de parar, mergulhar em você, se conhecer profundamente e se perguntar hoje o que de verdade me deixa desanimado? Quais são as pedras da minha vida? Quais são os desânimos da minha história? Sabe por quê? Porque de vez em quando você inventa umas histórias para não ter a capacidade de assumir a responsabilidade da sua vida. De vez em quando você inventa umas pedras para justificar a sua não-ação diante da história. De vez em quando você se faz de vítima. Ah, eu empurro a pedra do mundo inteiro. Não, criatura, é a sua mesmo. E aí não adianta você querer inventar essa história para justificar uma coisa que você não tem coragem de assumir. Você quer parar de empurrar? Você quer parar de continuar? Você não quer insistir naquilo que Deus colocou na sua vida? Mas insiste em tanta besteira. Vai atrás de tanta coisa que não dá sentido. Fica lutando por alguém que nem quer saber de você, que nem se importa com você. Ah, criatura santa, não estou falando dessa pedra. Isso aí não é pedra. E nunca foi. Isso aí pode ser outra coisa. Mas é preciso hoje assumir essa responsabilidade. De dar um passo em direção àquilo que pode dar um significado na sua história. Tem coisa que vale a pena empurrar. Tem coisa que tem que ser deixada. Tem coisa que tem que ser abandonada para que a gente possa seguir o caminho da gente. E aprenda uma coisa. Sempre haverá pedras. Não adianta você querer fugir delas. Elas estarão ali para te fortalecerem, para te fazerem crescer. Para que você possa encontrar de verdade com aquilo que você é. Então hoje, força, foco, fé. Empurre a pedra. É a sua missão. Removê-la é a missão de Deus. Não adianta você.